Paparazzo Rubro Negro é um oferecimento Zico Artbeef Legos Containers, Loja do Flamengo Online, Espaço Rubro Negro Utilize o cupom PAPA e se inscreva no canal Fala galera, saudações Rubro Negras, isso aqui é Flamengo, noite agitada Eu mal tinha gravado vídeos hoje e agora dois vídeos na sequência Mas é assim, futebol é do nada, as coisas mudam, as coisas acontecem de uma hora para outra Você que está chegando aí no canal, se inscreve e aciona a notificação no sininho E deixa aquele like maroto no vídeo, aqui é o Paparazzo Rubro Negro Por isso é muito importante que a gente fala muito de Flamengo todo dia Mantém vocês informados, se inscrever no canal, acionar a notificação e deixar o like no vídeo Para o YouTube entender que você gosta do canal e aí sim ele vai te notificar outras vezes Agora o que a gente traz para vocês é essa situação, esse embrólio envolvendo Flamengo OTB Esporte e Paolo Guerreiro Será que vale a pena o Flamengo manter o Paolo Guerreiro e com isso evitar que ele vá para algum outro clube do Brasil? Ainda esse ano Será que vale a pena o Flamengo pagar quase um milhão de reais por Paolo Guerreiro Até dezembro, manter o jogador até dezembro? Tem como, tem como, a gente vai explicar agora para vocês Mas vale a pena o Flamengo manter um jogador ganhando quase um milhão de reais, jogando contrariado Você já vê que ele estava cumprindo o contrato até o dia 10, agora de agosto E que ele já não jogava a mesma coisa que ele jogava antes no Flamengo Mesmo quando ele não fazia muitos gols, às vezes ele fazia, fazia bem o pivô O Guerreiro não vem jogando nada E agora essa situação que saiu no Anselmo Gós Que o Flamengo teria provas de que ele não tem edema Dois exames comprovando que ele não tem edema nenhum E que poderia estar jogando E que tudo, no caso, segundo o Anselmo O presidente do Flamengo estaria chateado Porque ele teria forçado Esse problema muscular, esse edema Para não jogar o sétimo jogo e com isso poder se transferir para algum outro clube do Brasil E aí criou uma situação ruim Por conta da OTB Esporte Que tem o Bruno Paiva, outros agentes Eles estarem fazendo a cabeça do jogador para ele não jogar Isso aí que a gente está escutando A gente não está afirmando que eles estejam fazendo isso Mas foi criada essa situação toda E a renovação com o Flamengo ficou muito, mas muito difícil Até porque eles querem contrato de 3 anos Querem que o Guerreiro continue recebendo um valor alto Cerca de 1 milhão de reais Contrato de 3 anos, o jogador vai completar 35 agora em janeiro E aí depois, durante o contrato com o Flamengo ter quase 38 anos Como pode um jogador de quase 38 anos ganhando 1 milhão de reais E ainda querem que o Flamengo pague os 5 meses que ele ficou sem atuar Por conta da suspensão, por doping Que é um problema do jogador, um problema da federação peruana O problema é que o Flamengo não tem nada a ver com isso Ia sobrar isso tudo para o Flamengo Se o Flamengo quisesse renovar com o Paolo Guerreiro Pois bem, o que a gente sabe é que renovação é muito difícil E a vida do Paolo Guerreiro no Flamengo seria até o dia 10 de agosto Não teria mais nenhum jogo do Campeonato Brasileiro Ele poderia, bonitinho, ir lá jogar em outro clube do Brasil Mas o Flamengo não quer que isso aconteça O Flamengo quer bater o pé firme O Flamengo vai atrás de uma situação que nunca, nunca na história aqui do Brasil Foi utilizada Consta na lei Pelé, consta tudo direitinho O Flamengo nunca utilizou, nenhum outro time do Brasil utilizou essa situação Eu pedi para a Belé até, qual é a lei, é o número? 1, 2, 3, 9, 5 1, 2, 3, 9, 5 de 2011 A lei 1, 2, 3, 9, 5 de 2011 Que ela fala o seguinte Se um jogador não cumprir um contrato por algum problema extra clube Ou seja, ele foi punido por questão de doping Ele foi punido e não teve nada a ver com o Flamengo Não foi o Flamengo que forçou essa situação O jogador não cumpriu o contrato dele por um problema extra clube O clube pode sim Então tem o direito de exigir que ele cumpra aquele contrato Se ele cumprir esse contrato Ele teria que jogar pelo Flamengo até, no caso, dezembro Até o final de todos os campeonatos Ele teria que jogar até dezembro pelo Flamengo Teria mais 5 meses de contrato Com isso, ele não sairia agora para nenhum outro clube Porém, fica uma questão Inclusive, eu fiz uma enquete no Twitter Gostaria de convidar vocês para participar Lá no arroba paparazorn no Twitter Aproveita e segue a gente lá no Twitter Pouca gente aqui segue a gente Nós só temos 39 mil e poucos seguidores no Twitter Então, pô, não custa vocês baixarem o aplicativo e seguirem a gente Até porque a gente avisa de muitos vídeos que o YouTube não notifica Por lá, a gente lê várias mensagens da galera de lá Tá certo? Então, o que eu tenho para dizer é o seguinte Na pesquisa que eu estava vendo Era quase que esmagadora Esmagadora a preferência dos torcedores De que ele vai embora agora Vai embora Não Eu pergunto sobre isso Vale a pena pagar um milhão Praticamente um milhão Para um jogador como o guerreiro contrariado Que vai jogar O cara não vai querer jogar bem O cara não vai querer performar alto E ele já não está fazendo isso Entendeu? Aí você vai segurar o cara até dezembro Você acha que ele vai querer jogar pelo Flamengo? Adianta fazer isso só para bater o pé? Eu entendo Se fosse uma questão do Flamengo Entrar com uma ação Por ele não estar cumprindo Por ele estar agindo de má fé Por de repente comprovar que ele não tem o edema E aí sim Ah, esses dias aí que ele não jogou Só para ele jogar a sétima partida Beleza Agora, pagar cinco meses de salário São cinco milhões de reais Para um jogador Que não vai querer performar bem Sinceramente, galera Vai querer jogar contrariado Será que ele vai cumprir o contrato dele? Será que ele vai ser profissional? Como ele não tem sido agora Segundo as informações que tem saído aí A gente não sabe Então Esmagadora, tá? Muita gente na pesquisa Muita gente Quase que Cerca de 70, 80% Querendo que o Paulo Guerreiro Então vá embora Que siga a vida dele Tá certo? Eu vou até ler alguns comentários Aqui da galera Vamos lá Olha só Agora Depois já de 658 votos Né? Em poucos minutos A gente teve 658 votos É... 12% das pessoas Acho que vale a pena sim Continuar com o Paulo Guerreiro E 88% Acreditam que não Deixa ir embora Aí eu vou entrar aqui Pra ver os comentários É... O Osni Seara Né? É... Falando o seguinte Pergunta o seguinte Você tem uma empresa Seu funcionário sempre teve desempenho mediano Ele te deixa na mão por meses E quando volta Não quer muito trabalhar Você continua com ele Ou demite o cara? Tá com puta que o pai A Isabela Imagina É... Observação Imagina um paparazzo Que não quer subir em árvores E mais ou menos É mais ou menos isso É... Exatamente Esse aí, ó Eu até leio o nome dele de novo Osni Seara Arroba Seara Osni Cara, você foi Certinho na questão Eu passo esse problema sempre Eu converso com a Isabela E com a minha esposa Eu falo Cara, tem um cara Que não quer trabalhar Que não quer... Aí a gente tem que pegar E falar o que fazer o que? Cara, não tem como trabalhar Né? Se a pessoa não quer trabalhar Ah, não tem como trabalhar Se você dispensa Né? É exatamente, cara Eu passo exatamente por isso Exatamente por esse problema A pessoa que quer ser De repente um paparazzo Mas ele não quer subir Numa árvore Vamos dizer assim Num muro Alguma coisa Não quer fazer Não quer se esforçar Pra fazer uma foto É o que acontece Realmente Que tá acontecendo Com o Paolo Guerreiro É... Aí tá o Anderson Clayton Aqui falando Esse funcionário Ainda quer aumento É... Tem essa questão É... O Osni fala de novo E receberam o que não recebeu Enquanto estava afastado Pois é Por culpa dele A Isabelle tá falando aqui Ela já não gostava Do Paolo Guerreiro E ela Sempre Ainda tinha gente Que criticava Mas tiveram várias pessoas Elogiando ela E olha Eu vou falar Tava certa Você quer que ele fique Ou vá embora Bele Não prefere nem É melhor nem falar É melhor nem falar É... E aí ó O Mark Sands M. Sands R Falando aqui ó Reciclagem junto com Geovânio Contagem regressiva para descarte Nem reciclagem Acho que não tem nem É... A Bele falou Não tem nem direito a reciclagem Como é que é? Descarte Descarte direto Tem aquela... Aqueles dois lixinhos assim Descartar Descarte né Joga fora né Definitivo Ou reciclagem Não vai não né É... Leandro Vieira Não jogará O Flamengo Por causa de sua É... Malcriação O colocará na geladeira É cara Mas não vale a pena É uma geladeira Uma geladeira Cara é essa hein Pô essa daí É daquelas inox Aquelas gigantescas Que a gente viu lá Na Tramontina né Maravilhosa A Isabelle ficou doida Mas pô Quanto era aquela geladeira hein Nem vi Melhor nem ver o preço né A gente não tem condição não Quatro portas de geladeira Quatro portas de geladeira Então Esse aí Esse aí é o guerreiro Que o Flamengo Tá querendo ficar na geladeira É... O DJ Eu falei né Leandro Vieira Agora o DJ Nelson Mixfunks Cruel Isso aí é Já vai tarde Papa Me segue aí Pô irmão Mas é muita gente Pedindo pra seguir Cara São milhares de comentários Por dia Mas como eu estava lendo Na live você foi Premiado Então vamos lá É... Márcio Fernandes FTAS Deixa esse cara embora Sobe o Vitor Gabriel É cara Eu concordo Mas o Flamengo Tá tomando uma atitude aí Eu acho que pensando mais Em se proteger De ele não ir pra um outro clube Só que cara Às vezes sai caro demais Deixa aí O Anderson Clayton Nem de graça Paparazzo Ninguém merece Aquele cara a mais O Pablo Reis Martins Merece uma justa causa Depois de simular uma lesão Verdade Verdade Perfeito Júnior Cardoso Pronto Encerra a pesquisa E Guerreiro Tem 100% Não entendi Cara 100% Negativo Não Tá com Ah porque ele deve ter votado E tava 100% Mas agora tá 88% Né As pessoas querendo que ele vá embora Ainda tem 12% Querendo que ele fique Tá É... Teve até gremista aqui Comentando Falando que quer que Ele vá pro Grêmio Aí o Pablo Pereira Falando até porque Seu desempenho pouco Nos acrescentou Mas ele tá continuando Aqui um texto que ele falou O Flamengo tem desafios Muito mais importantes Para o ano Neste mês E eu acho que Concentrar os esforços Nisso É o mais adequado A ser feito É... Não devemos dar valor A tais questionamentos E sim Nas nossas disputas Ó Realmente tá tirando Um pouco a atenção Do que é o mais importante O atleta terá seu contrato Encerrado essa semana E seguirá sua carreira Ele acha Ele é a favor disso Tá É... O Vicente Ferreira Falando que vai dar O maior nó Vai dar o maior nó cego É... O Cláudio Portugal Vaza Guerreiro É muita mensagem Galera É... O Rafael Rios Falando que é bota Ele só pra jogar mais um jogo Depois manda embora Mas aí não é fácil De mandar embora depois Tá Vai ter que ficar pagando O salário dele Até o final do ano É... O Johnny Monteiro Dark Falando que sim Vale a pena primeiramente Pelo que ele fazia Que era gol antes E segundo Ele é um ótimo jogador Não fazia tanto gol assim não O Johnny Tá Mas adianta o cara Não querendo jogar Não adianta, cara É... O Alessandro Rodrigues Falando que já deu O André Luiz O André Luiz da Silva Rapaz É... No momento Nem se tivesse satisfeito E feliz Valeria pagar Não está jogando nada É... O Guilherme Viana Falando Uribe que é bom Mas o Uribe também Não tem jogado muito a bola não O Jackson Nunes Aparentemente Também não sabe fazer gol Falando do Uribe aí Respondendo o Guilherme Mas uma coisa é certa Esse peruano tem que vazar Então é isso, galera A gente deixando a galera Participar A galera do Twitter aí Então segue a gente lá também No arroba paparazzo RN de rubro negro Tá certo? Um grande abraço aí, galera Saudações rubro-negras Isso aqui é Flamengo Último vídeo direto de Porto Alegre Pra vocês Valeu!